Música Realizou-se no município de Glória mais um campeonato de futebol de campo. Os jogos aconteceram em diversos campos espalhados por vários povoados do município. Ao todo, participaram dos jogos 22 equipes em 4 meses de competição, oportunizando a participação e o prestígio de toda a sociedade gloriense ao esporte. A Liga Desportiva contou com o apoio e a parceria da Prefeitura de Glória através da Secretaria de Governo, que juntos fizeram uma linda festa para o dia da final do campeonato, com homenagens ao ex-atleta Edson Francisco e entrega de certificados pela Liga aos times que foram campeões em torneios de anos anteriores. É, sem sombra de dúvida, mais uma área do nosso governo. E a Prefeitura tem investido com muito carinho, com muita intensidade. Haja vista que conseguimos, nesses primeiros quatro anos de governo, construímos, estamos ainda concluindo a construção de cinco quadras esportivas no nosso município, recuperando mais três quadras, reforma de três, construção de cinco, e recurso para a primeira etapa da recuperação desse Estado. A Prefeitura já tem anotada a construção da Praça da Juventude, que é um verdadeiro complexo, polo esportivo do nosso município, de modo que nós estamos convencidos que também na área de esporte, no governo da Prefeitura Dilma, nós conseguimos avançar e avançar bastante. Em palco montado para a entrega das premiações no estádio municipal, onde aconteceu a partida, que fechou com chave de ouro a competição, a Prefeitura, em navio a Negromonte, fez a entrega dos troféus, junto com autoridades que prestigiavam o evento. Eu tenho que agradecer de coração a você, Joel, a tua sua diretoria. É um avanço nosso, somos parceiros, e nós queremos, Joel, aproveitando que está tanta gente do futebol aqui, está a nata do futebol hoje aqui, que desenvolve. Pedir a vocês também, diretores, que nós temos um projeto que vamos, a partir do próximo ano, começar, que é também trabalhar em outras modalidades esportivas. Quero também pedir a vocês um momento de atenção que Glória perdeu um dos grandes esportistas dele, que foi Edson. Era da Barra, Edson de Carlinda. Então vai aqui para a família dele, todas as suas famílias, seus colegas, seus amigos, aqueles que vivenciaram o futebol, a nossa homenagem de coração. De coração, Aércio, que se foi tão prematuramente, que ele era jovem ainda. Quero agradecer a todos, a todos colaborados, a prefeita pelo apoio, a diretoria, a imprensa, enfim, a todos. E valeu sim, valeu muito a pena, porque foi um campeonato realmente muito desfrutado, né? E realmente, o Botafogo, assim, fez uma campanha belíssima, e está grosso campeão. Legenda Adriana Zanotto